Salve galerinha, estou aqui fazendo um vídeo porque eu tive uma notícia ontem e estamos em alerta rapaziada, estamos em alerta de furacão então eu vim aqui no mercado ver algumas coisas e olha só o que eu encontrei nada, não tem mais nada aqui nas partilheiras, só tem algumas coisas e estou aqui vendo o que eu vou pegar para ficar guardado nunca se sabe, aqui na Flórida sempre tem, todo ano tem essas notícias graças a Deus nos anos passados aí não deu nada mas é sempre bom se prevenir, principalmente água né rapaziada eu vim aqui comprar água, mas só tem esses tipos aqui com sabor que não é muito bom não eu tenho algum pouco em casa, mas eu vim comprar um pouco mais para ter de guardado, olha só as outras partilheiras aqui sem nada também, tudo já foram levado tudo então essa aí é uma notícia, quero dar nesse vídeo um vídeo informativo e espero aí que dê tudo certo nas próximas semanas o furacão está previsto daqui a alguns dias então vamos preparar aí rapaziada aqui tem outra partilheira também bem vazia, partilheira de macarrão partilheira de comidas mais prontas assim, mais rápida né em latados também ó, tem bastante faltando já então, estamos passando essa ó, macarrão também já não tem muitos tem bem poucos aqui ó é muito sinistro rapaziada, quando dá essas notícias aqui na Flórida mano, a galera vai correndo mano, vai derrubando tudo aqui no mercado vai pegando tudo que pode então, eu já tenho um pouco em casa, entendeu? então por isso que eu estou mais tranquilo estou deixando vocês saberem de tudo lá no meu Instagram, então já me segue lá e fica ligado, que eu vou passando todas as notícias para vocês lá acabei encontrando aqui agora algumas vitaminas ó vocês podem ver aí, então já peguei algumas vitaminas e vamos ver aqui mais, o que eu vou conseguir comprar aqui para estocar lá em casa mano que água não tem mais, água não tem eu vim especialmente aqui para comprar água é rapaziada, é complicado essa situação aí ó também já não tem mais, já não tem mais papel higiênico ó vocês podem ver aí, papel higiênico já está em falta o negócio é sério, o negócio é sério agora refrigerante tem bastante ó pela partilheira aí ó acabei pegando pouca coisa aí rapaziada vim mais para pegar água mesmo acabei pegando só aí a vitamina e o chocolatinho e vou deixando vocês informados aí lá no meu Instagram então me siga lá e espero vocês no próximo vídeo aí com mais informações valeu rapaziada